Essa luz tá chamando a atenção, mas eu vou pro lado onde não chama a atenção porque eu quero ver o satanai mesmo. Nossa, eu já pareci sim. Não, não quero mais não, eu quero ver pra luz mesmo. Não, tá trancado. Não! O jogo desgraçado deixa eu escolher o melhor lado. Vai pro lado do satanás aqui aí, foda-se. O lado do bem, trancado.